Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Os meteorologistas alertam novamente para uma situação de perigo na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Áreas de instabilidade já estão espalhadas pela região e uma nova frente fria chega nesta quinta-feira. A madrugada e o período da manhã deverão ser marcados por chuva intensa e volumosa, com raios e rajadas de vento que poderão chegar a 80 km por hora. Os modelos meteorológicos estimam volumes entre 50 a 70 mm até a noite desta quinta. E ao longo do dia, os temporais também se espalham por outras áreas do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, e a chuva forte chega durante a noite no oeste e no sul de Santa Catarina. Nas demais áreas do sul do Brasil, um dia de bastante sol, o calor aumenta. Será uma situação de pré-frontal e com a aproximação da frente fria, ocorrem rajadas moderadas de vento, variando de 40 a 60 km por hora. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba, 16 graus em Florianópolis. Porto Alegre terá máxima de 26 graus. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site.